...1022, que o Progressistas quer replicar no ano que vem. Olha aí, Ananias. A Poliex, um decano tucano, denuncia a tentativa de tomar o 45 em Teresina para derrotar Silvio Meios. Vamos ver. É realmente uma situação que, no meu entender, não está ainda definida, mas se isso vier a acontecer, é bastante lamentável e muito mais triste do que eu pensava esse fim do PSDB. O PSDB, se isso vier a acontecer, vai se tornar uma sublegenda do PT, partido que nós fomos adversários por diversas eleições e fomos vitoriosos sempre aqui em Teresina. Então, realmente, é só de lamentar. Agora, a decisão veio lá de cima. É óbvio, é óbvio, o próprio governador já esteve lá com a direção do Podemos Nacional para fazer isso. Eu acho isso lamentável. A eleição se ganha nas urnas, não através de artimanhas, políticas partidárias. Não, o Silvio, o nome dele é que é forte, não é o partido. E isso não vai impedir a candidatura do doutor Silvio. Mas a estratégia é, principalmente, tirar o PSDB, tirar a sigla, tirar o 45 da disputa em Teresina nas próximas eleições. Ele estava, inclusive, respondendo diretamente ao ex-deputado e secretário da SADA, Fábio Abreu, que em entrevista ontem falou sobre essa federação, dando já como certo os rumos dessa união entre o PSDB e cidadania ao Podemos. Mas aí você vê que Edson Mello atribui esse movimento ao Palácio de Karnak, ao Partido dos Trabalhadores. Hoje, a gente, inclusive, já mostrou fotos aqui do governador Rafael Fonteles com a própria Renata, no dia antes ao anúncio de que Fábio Abreu ficaria no comando da federação, apesar do próprio governador ter negado qualquer tipo de participação nessa decisão do Podemos. O fato é que aí tem a interrogação, como eu disse agora há pouco, sobre o PSDB, porque esse grupo, Progressistas, União Brasil e PSDB, aguarda a definição desta federação. Então, se não der certo a legenda do 45, não der certo utilizar a candidatura de doutor Silvio lá no PSDB, então a opção vai ser, de fato, só permanecer com o PL, União Brasil e o Progressistas. Ok. Agora, essa briga pelo PSDB, briga entre aspas, ela é uma briga pelo quê? É só pelo número, pelo símbolo? A gripe, né? Pela gripe. Por quê? Se você observar, há uma fragmentação. A gente viu ontem o Paulo Dantas, já está do outro lado, o Austin Bonfim, já está lá, já tem outros com o doutor Pessoa, outros que já estão com o Silvio, que vão ficar e permanecem com o Silvio independente. Quer dizer, a fragmentação é clara, Ananias, a luta é mesmo simbólica pelo número 45. E você tira um partido da coligação, da oposição, seria mais uma alternativa para a oposição formar um grupo político, uma chapa para vereadores. É uma estratégia da base aliada de abarcar o maior número de partidos possível. E se a gente está vendo uma ampliação do que foi conquistado na eleição passada, de coligação para Rafael Fontes, por exemplo, para agora, o que está previsto para a eleição em Teresina. Mais partidos têm esse mesmo grupo político. Quanto mais partidos, melhor. Isso que está ciscando para dentro, como a gente diz na política. Agora, essa ação para conseguir o PSDB está dentro do jogo. Como a gente acabou de relatar a ação para que a União Brasil não vá para o prefeito de outra pessoa e fique com esse grupo de oposição. A União Brasil, que deve ser o partido que, sinceramente, disputará a prefeitura de Teresina. Agora, independente aí, o PSDB é uma dúvida, correto? Sim. Mas sempre o Progressistas é certeza, o PL é certeza e a União Brasil é praticamente uma certeza. Olha, são os três partidos que têm fundo eleitoral gigantesco. Ou seja, estrutura, a candidatura Silvio Terá, Kátia. Amadeu, me permita fugir, mas a Poliex arrasou na aliteração, viu? Decano, tucano, denuncia tentativa de tomar. Parabéns. A luta é por um grife, na verdade, porque em termos de estrutura, em termos de robustez, a não ser que Silvio conseguisse trazer de volta toda aquela base que foi construída ao longo dos anos e liderada por Firmino Filho, é que faria sentido. Mas essa base já está uma no PDT. Exatamente, já está fragmentada. Já está fragmentada. Já tem até na prefeitura, aliado ao prefeito. Dois. Rony e Luiz André. Não tem, não faz, mas assim, a gente sabe que em campanha, ali, o número, aquele apelo, pode não ser decisivo, mas ajuda, faz uma diferença, talvez, pensando nisso, porque em termos de robustez e penetração na capital, essas lideranças, elas estão realmente fragmentadas. Precisaria aí de uma liderança muito forte e uma perspectiva de poder muito forte, o que não há, essa campanha, ela vai ser, temos aí vários nomes na oposição, tem um prefeito que já sai aí com seus 30%, então, a não ser que existisse essa liderança unânime, e aí fazer ali todo mundo se aglutinar novamente, não faria sentido. É só recall, Cíntia? É só o número, é um PSDB? Não, acho que seja o PSDB, acho que é a pessoa do Silvio mesmo, Cíntia. Como disse o... Personal, é personalizada nele, na pessoa. É personalíssima a situação. Agora, Amadeu, a gente... Ele carrega, acho que ele se sobrepõe ao PSDB, como o Firmino também se sobrepunha, então, é só uma repetição do que aconteceu. O PSDB era, na verdade, o que restou do PSDB, era, na verdade, um conjunto de ações, de políticas e bandeiras, que foi criado por esse grupo aqui no Piauí. Tanto que esse partido, não que a gente esteja cobrando ideologia de um lugar como o Brasil, é até piada falar essa expressão. Os partidos são completamente isentos disso aí. Não tem o menor, não faz o menor sentido mais, com raríssimas exceções. Mas, eu acredito que, e tanto que o PSDB migrou para o bolsonarismo, e se você for pegar na raiz do PSDB... O PSDB...